Você cortou um pedaço de cano, pintou de preto e botei aí. Meu nome é David Mikael, proprietário do Uninho. Estou com ele já há mais de 7 anos, mais de 10 na família. E aí é sonho. Sempre foi sonho. Sempre foi sonho. Mano, que ano que é esse Uno, hein? Cara, ele é 10-11, velho. 10-11? 10-11. Chega mais perto do seu carro, pô. Parece que você está com medo dele. Olha aí, que top. Mano, fala um pouquinho do seu carro aí, a história desse carro, quanto tempo você tem ele. Cara, eu estou com ele há 7 anos. De início a gente andava fixa, resolvi botar a suspensão A. Não gostei da altura que ficou, na minha ficou muito alto. Então, consegui, resolvemos meter o louco aí. Então você já andou na fixa? Já andava na fixa. Mano, qual é o começo de todo mundo? Todo mundo quer cortar as molas. Às vezes o cara não tem muita condição. O que ele faz? Ele corta as molas. Corta as molas. No seu caso, você colocou a fixa direta ou chegou cortando as molas? Nem cortar, cortei. Já foi sem mola mesmo, pulando. Ele tem um fecho de mola esse carro, não é? Tem um fecho de mola, isso. No caso, ele você tem que tirar. É, se for andar... Na suspensão A é o quê? Adaptado? Na suspensão A a gente usa um pedaço de chapa atrás. E faz a bandeja em cima do próprio... Isso. E coloca a bolsa em cima dela. Entendi. Pegando na própria balança do Uno ali. Falou bonito. Falou, galera? Falou bonito. Bate palma aí, moleque. Bate palma aí, moleque. Bate palma aí, moleque. Bota palma. Você é irmão do Ronaldinho Gaúcho? Cara. Parece, viu, mano? Galera, é o seguinte. Olha o interior desse carro. Abra a porta aí, mano. Pra nós. Ó, ele não queria abrir pra você, não. Ele tava brigando, viu? De vez em quando ele faz essa vergonha aí, mas é normal. Olha esse interior, família. Olha que carro lindo, velho. Mano, me fala um pouco desse interior. Que ideia foi essa de fazer um interior claro? Cara, foi uma ideia do dia. Geralmente eu vejo aí carro preto com interior bege, creme. Ou quando é aquele café com café que a galera chama. Bateu a louca assim, ó, vou fazer no branco do Jeep Compass. Achei o cara que faz, ele abraçou a ideia. E foi aqui mesmo? Foi junto, foi aqui mesmo. Você sabe o nome dessa costura aí ou não? O nome dela mesmo, da costura? Cara, essa costura... Eu não sei, assim, o nome em si da costura. O nome da costura é essa costura, moto. Tá fechado. Tá fechado. Achamos o nome pra ela. Agora, essa altura, mano. Você disse que ele era mais alto. Ele era mais alto. Aqui é feito ponta de eixo ou o único precisa? Na traseira a gente fez ponta de eixo. E na dianteira as caixas foram refeitas. As caixas? As caixas foram refeitas. Vamos abrir o capu? Dá pra ver? Você tem um canal no YouTube, mano? Tenho, tenho um canal no YouTube. Riscando Asfalto. Riscando Asfalto. É, o nome condiz mesmo. Se você tiver um canal desse, nunca mais você vai ter que andar de carro alto. E eu nem costumo mais. O nome do canal do cara, Arrastão de Asfalto. Ele pode ter carro original, não. Olha aí. Só uns amigos ali na buzinha que tá na frente. Obrigado, técnico. Tá meio sujo, mas... Não, mas normal, galera. Deixa eu ver o outro lado aqui. Mano, eu percebi que você tem duas buzinonas aqui louca. Foi botada hoje pra até usar mega aqui temporário. Qual o nome desse negócio que eu esqueci, mano? Cara, aqui é uma barra antitoção, Flavio. Barra antitoção. É isso mesmo. Desculpa aí, minha legalidade. Aí nós colocamos na frente do uno. E esse motor azul, pai? As partes aqui pretas, aqui era azul. Tudo aqui era azul antes. Aí nós começou a pintar metade. Não deu tempo, ficou azul aí. Até as mangueiras da suspensão é azul com o binô, né, mano? Você nem tinha visto isso, né? Não, não, não. Nunca tinha parado pra pensar, não. Agora, deixa eu te falar. Que roda é essa, mano? Cara, são as rodas da Toro Rush. Toro? Da Toro Rush. Só que essas aí, as Toro originalmente são 17. E essa? A gente usou elas 15. E damos uma remoldagem aí. E por que você preferiu deixar ela pequena, não colocou uma 17? Pra baixar mais? Com forno? Foi nessa questão de baixar mais e a questão de um fato de ser exclusivo. A galera que tem uno geralmente usa 17. Aí você queria uma 15. Eu queria uma 15. Mano, e eu olhando seu carro, juro por Deus, eu pensei que essas rodas eram 13, velho. Era 13. Porque parece muito pequeno, né? Ela é muito pequenininha. E ela ocupa a caixa de roda todinha do uno, velho. E se você colocar uma 13 aí do lado, a 13 ainda é maior do que ela? Com a soma do pneu e roda? A soma do pneu, é. Eu uso um 65, 40. Então é um uno com rodas de Toro. Tá bravo, hein, mano? Tá puxado. Tem projetinho ainda pra fazer? Tu é casado, mano? Sou, sou. O que que sua mulher acha disso? Rapaz! O que que você acha disso, mulher? Acha nada, né, mas é louco. Deixa ele, né? Dá pra chamar, né? Ou é lá, ele? Tá ele, hein? Galera, olha isso aqui, mano. O uno é muito baixo, família. Assim por vídeo, às vezes vocês não têm noção. Agora eu vi que você colocou ali uns parafusos na roda. Aquele parafuso é só encaixado ali ou ele realmente é um parafuso? É um fake news ali. Eu vou lhe mostrar agora esse fake news. É fake news? Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar. Não, você cortou um pedaço de cano, pintou de preto... E botei aí. Olha aí, família, o fake news. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tem até um aqui que saiu meio que mal pintado, Flavinho. Não dá pra ver melhor. Mas você fez esse de que mesmo? Cano mesmo? Cano PVC. Esquentei com o soprador térmico. Mentira, velho. Encaixei ali o parafuso e virou as tampinhas. Eu pensei que era parafuso e isso aí não é parafuso. Olha o que é isso aí, velho. Não, pega um aí de novo. Não tô acreditando nisso, não, velho. Cara, eu queria botar o parafuso, mas isso foge muito do orçamento. Sabe qual é o título do vídeo? Colocou cano de PVC nas rodas do Uno. Tá valendo. Olha aí, velho. Mano, me enganou, velho. Parabéns pela inteligência. Valeu. Mano, muito foda. Bora. Tudo bem, pai? É nóis, Santa Nais. Você viu o Santa Nais dele? Olha aí, ó. E o som aqui, mano? Cara, aqui a gente tá usando um XP de 10. Lá no nosso estandezinho tem o resto do som, que a gente usa um médiozinho de 8, uma corneta e um twit. Só para ouvir e tomar uma cervejinha. É um som ambiente. É um som ambiente. O que os polícias falam quando te param, velho? Que se vim de novo. De jeito aí. De jeito aí. Olha aqui, galera. Na verdade, ele é legalizado, né? Mas mesmo assim, os nomes aqui querem levar. Querem levar. Querem levar. Mas anda certinho em dia? Anda certinho. Tudo em dia. É verdade mesmo? É verdade. Talvez é verdade. Se fosse uns anos atrás, era fake news também. Era fake news, né? Não, mas essa da roda aqui eu fiquei muito doido, velho. Não. Mano, sério mesmo. Eu nunca ia adivinhar. Sai da luz aí, rapaz. Eu nunca ia adivinhar que isso era um cano de PVC, mano. E quando você está andando na rua, não solta, não? Não, não solta, não. Eu já usei ele uma vez. Mas é bom que é barato. Ah, é? Para dizer que eu não gastei nada, eu gastei só com a tintinha preta, que eu ia pintar outros negócios mesmo. O cano arrumei lá no quintal de meu pai e está tudo certo. Caralho, galera. Olha isso aí, mano. Cano de PVC nas rodas do Uno. Teto solado, qual carro? Teto solado, Jetta, Flavio. Do Jetta, você está enjoado, hein, meu irmão? Mano, seu carro está incrível. Parabéns, não é? Valeu. É difícil a gente alçar um Uno dessa altura. Eu filmei um Uno na fixa, já soltei o vídeo. Velho, ele está até aí. Mano, ele veio rodando 500 como na fixa. E eu vou falar para você, está mais baixo que o seu, mano. Tá. E cara, eu vi. E eu posso lhe falar? É. A inspiração de montar esse veio até mesmo. Foi aquele carro? Foi aquele carro. Galera, está aparecendo aí umas imagens. Para quem não assistiu o vídeo, está na descrição do Uno, na fixa, mais baixo que esse na A, mas independente de ser A ou fixa, cada um tem seu sonho, cada um tem a sua forma de montar o seu projeto. Exatamente. Não é barato, né, mano? Não é barato, velho. E da altura que ela quiser andar, que estiver adequado, né, mano? Exatamente. Fora o sufoco, né, que hoje em dia... Você é daqui mesmo? Sou daqui mesmo. Da hora. Parabéns pelo carro, a nave está incrível. Galera, tem muito carro para filmar, não sei se eu vou conseguir filmar muitos aqui hoje, mas está aí. Parabéns. Valeu, Flavinho. Quer mandar um love you para a sua esposa ou não? Claro, né? Quer agradecer ela? Agradecer, mandar um grande abraço, um beijão, que sempre está me apoiando. Às vezes eu penso em desistir, velho, e ela está ali no pé, puxando. Ei, manda um beijo aí, velho. Boa. Aí, é isso aí, moleque. Parabéns. Quer agradecer mais alguém ou não? Toda a minha família, a galera que sempre esteve envolvida aí no projeto do Uno. Como eu disse aí, não vendi hoje esse projeto. São sete anos com esse carro. São sete anos mexendo e parece que não acaba nunca. Não acaba nunca. É isso aí. Sempre tem alguma coisa para fazer. Exatamente. Mas é isso. Parabéns. Valeu, Flavinho. E é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu. E é isso aí, galera. E é isso aí, galera. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.